Olá a todas e a todos, dando início aqui ao vídeo 1 da aula de destilação contínua com refluxo. Provavelmente, você que está assistindo esse vídeo agora, já deve ter um conhecimento prévio sobre destilação flash. A destilação flash é utilizada essencialmente para separar componentes que têm temperaturas de ebulição muito diferentes, então ela não é eficaz na separação de componentes com volatilidades relativas muito próximas. E no caso de ser necessário uma separação para componentes com volatilidades relativas próximas, faz-se uso da destilação contínua com refluxo. Então, para a produção em grande escala, é muito mais comum a destilação contínua utilizando refluxo, como é o caso das colunas de destilação utilizadas nas plantas processadoras de petróleo. Nessas plantas também a gente vai encontrar vasos de flash, porém, esses vasos de flash são utilizados como uma forma de pré-tratar o material antes de enviar esse material para uma coluna de destilação fracionada. Então, a destilação fracionada é o processo de separação onde se utiliza uma coluna de fracionamento. Nessa coluna é possível realizar a separação de diferentes componentes que apresentam propriedades físicas distintas, como, por exemplo, o ponto de ebulição. Então, dentro da coluna vai ocorrer o enriquecimento da corrente que está subindo nessa coluna, o enriquecimento em relação ao componente mais volátil. Mas como se dá o enriquecimento dessa corrente? O enriquecimento ocorre pela repetição de estágios de equilíbrio. E essa repetição de estágios ocorre devido ao refluxo. Em poucas palavras, o refluxo vai ser uma corrente de líquido que vai ser obtida da condensação do vapor que sai pelo topo da coluna e que retorna para a própria coluna através da injeção pelo topo. Se o refluxo é um líquido condensado, então significa que a composição desse líquido em relação ao componente mais volátil é maior que a composição do vapor que sobe e que ainda não saiu pela coluna. O fato dessas correntes entrarem em contato promove o enriquecimento do vapor. Esse contato faz com que haja a migração dos componentes mais voláteis que ainda estejam no líquido para o vapor que está subindo na coluna. Numa coluna, a gente pode ter diversos pontos de alimentação, assim como a gente pode ter diversos pontos de retirada de produto. O caso mais simples de uma coluna de destilação seria uma única alimentação e um ponto intermediário dessa coluna, uma retirada de produto de topo e uma retirada de produto de fundo. Mas, na prática, a gente pode ter diversas entradas e saídas. Quanto mais alto for o ponto de retirada do produto, mais leve vai ser esse produto, ou seja, menos denso, mais volátil e menos viscoso vai ser esse produto. Então, a gente tem aqui uma referência. Essa tira mostra a variação de temperatura, densidade e viscosidade de acordo com o produto dentro de uma coluna. Então, mais ao fundo, a gente vai ter produtos mais pesados, produtos de maior viscosidade, que os produtos retirados pelo topo. Observe aqui pela diferença de coloração. Considerando o refinamento do petróleo como exemplo, como a gente pode observar aqui nessa figura, no topo da coluna a gente vai ter a retirada dos componentes mais voláteis, dos produtos mais leves, como, por exemplo, aqui o GLP, que é a abreviação de Gás Liqufeito de Petróleo, é muito associada ao lugar de cozinha. A gente vai ter gasolina sendo retirada aqui em um ponto ainda muito próximo do topo da coluna. A gasolina aqui, na prática, é uma mistura de hidrocarbonetos de diferentes tamanhos em relação ao número de carbonos da cadeia. Varia de 4 até 12 carbonos, tendo em média em torno de 7 carbonos. Eu coloco aqui como curiosidade que essa mistura, esse blend de hidrocarbonetos, pode variar de acordo com as necessidades. Inclusive, tem relação com o clima da região que a gasolina vai ser comercializada. Em regiões mais frias, é muito mais comum a gente encontrar blends com compostos mais leves, de menor volatilidade, para facilitar a partida do motor, por exemplo. Assim como em regiões mais quentes, a gente pode ter interesse em uma gasolina com compostos mais pesados, que, por consequência, não evaporam tão rapidamente quanto os blends com compostos mais leves. Seguindo a análise da figura, à medida que a gente vai descendo na coluna, a gente vai encontrando os produtos mais pesados. Então, a gente tem aqui óleo diesel, que é uma mistura de vários componentes intermediários, de 10 carbonos até 22 carbonos. Óleo lubrificante e, por fim, aqui, mais ao fundo, a gente teria o produto mais pesado, que seria o asfalto. Aqui nesse slide, a gente tem uma animação que, de certa forma, é autoexplicativa, que mostra bem o funcionamento da coluna, de um modo geral, onde a gente pode notar uma diferença de coloração de acordo com as características do produto ao longo da coluna. Quanto mais pesado é o produto, mais escura é a coloração. Aqui na figura também, a gente tem uma animação da dinâmica dentro da coluna, quando o líquido e o vapor escoam através dos pratos de uma coluna de destilação. Então, a gente tem aqui os pratos, o vapor representado por esses pontos em azul acende dentro da coluna e passa através dos pratos que contêm o líquido, que é esse representado por essa coloração bege. Vai ocorrer aqui um borbulhamento do vapor no líquido e é o momento onde ocorre o contato líquido-vapor. É esse contato que vai promover o enriquecimento do vapor em relação às componentes mais voláteis e o enriquecimento do líquido em relação às componentes mais pesados. Para realizar cálculos envolvendo colunas de destilação com refluxo, a gente precisa ter entendimento das seções da coluna e da importância do condensador e do refervedor. Então, basicamente, em uma coluna, a gente vai ter uma região onde é fornecido o calor, que aqui é o fundo. Dentro do refervedor, o líquido que sai pelo fundo passa por esse trocador de calor para a geração de vapor, que retorna para a coluna e vai acender por essa coluna. A gente tem também aqui um condensador, que vai condensar o vapor que sai pelo topo da coluna. Parte desse líquido é retirado como produto e parte desse líquido retorna para a coluna como refluxo. Esse refluxo, além da função de enriquecimento, ele tem a finalidade de poupar energia. De que maneira? O líquido que retorna para a coluna, ele retorna na temperatura de condensação. Então, a gente tem o vapor que sai aqui pelo topo, vai ser condensado. Essa mudança de fase não altera a temperatura do líquido, que vai retornar para a coluna. Então, o líquido, quando chega lá no refervedor, ele vai necessitar de menos calor para que os vapores sejam gerados. Baseado na posição da alimentação da coluna, essa coluna é dividida em duas seções. Então, a gente tem aqui um exemplo, uma representação de uma localização da alimentação e é o que vai dividir a coluna em duas seções. Seção de retificação, que é a seção da alimentação para cima da coluna, que é onde vai ocorrer o enriquecimento do vapor. Então, essa seção é chamada de seção de retificação ou de enriquecimento. E a gente tem uma outra seção, abaixo do prato da alimentação, que é a seção de esgotamento, que é onde vai ocorrer o enriquecimento do líquido em relação aos componentes mais pesados. Observe que aqui a gente está considerando a condição mais simples de uma coluna, que seria uma alimentação e apenas uma retirada de produto pelo topo e uma retirada de produto pelo fundo. Todo o fluxo que está acima do prato da alimentação, ou seja, na retificação, o vapor a gente vai chamar de V e o fluxo de líquido a gente vai chamar de L. Quando a gente tratar dos fluxos de vapor de líquido abaixo do prato da alimentação, ou seja, no esgotamento, a gente vai, para diferenciar essas correntes, a gente vai colocar uma barra acima dessas letras que representam os fluxos de vapor de líquido. E por que isso é importante? Porque nem sempre a gente vai ter vazões constantes de líquido e de vapor nessa coluna. Tudo vai depender da condição física da alimentação. Se essa alimentação entra com uma temperatura diferente das temperaturas de uma dessas correntes, pode ocorrer vaporização ou condensação parcial de uma dessas correntes. E com isso, a gente não necessariamente vai ter L barra igual a L ou V barra igual a V. Então, é apenas para diferenciar sobre qual seção é o fluxo do qual nós estamos considerando. Tanto o refervedor ou ebulidor quanto o condensador, eles podem ser total ou parcial. O que define se vai ser total ou parcial é a condição física que se deseja obter o produto. E por que eu estou falando isso? Porque existe diferença em relação a um estágio de equilíbrio se a gente tem condensador ou refervedor parcial ou total. Um condensador ou um refervedor total não representa um estágio de equilíbrio. Mas um condensador ou um refervedor parcial vão representar um estágio de equilíbrio. E uma das principais questões envolvendo destilação contínua com refluxo é justamente determinar o número de estágios de equilíbrio. Então, cada prato dentro da coluna atua como um estágio de equilíbrio. Então, supondo que a gente calculou que para alcançar uma determinada condição de separação, a coluna vai precisar de 10 estágios de equilíbrio, por exemplo. Se essa coluna está associada a um condensador parcial e a um ebulidor total, então dentro da coluna a gente vai ter 9 pratos mais o condensador parcial, já que esse condensador vai atuar como um estágio de equilíbrio. E muito importante é que os pratos dentro de uma coluna não necessariamente vão apresentar uma eficiência de 100%. É diferente de um condensador parcial ou de um refervedor parcial que sempre vão apresentar eficiência de 100%. Eles sempre vão ser considerados estágios ideais. O número de estágios de equilíbrio está relacionado com as linhas de operação na coluna. Então, nessa condição mais simples que a gente está avaliando, que seria alimentação, sessão de retificação e uma sessão de esgotamento, a gente vai ter uma linha de operação para alimentação, uma linha de operação para retificação e uma linha de operação para esgotamento. Essas linhas são determinadas através de balanço de massa nas regiões específicas, das quais correspondem as linhas operacionais. Então, a alimentação vai necessariamente, a gente vai precisar de um balanço no prato onde é feita a alimentação. Na sessão de retificação, a gente vai avaliar a sessão de retificação e a linha de operação de esgotamento, a gente vai avaliar a sessão de esgotamento. Mas antes de entrar individualmente na análise de cada uma dessas linhas de operação, a gente vai necessariamente precisar de alguns balanços de massa e balanços de componentes. Sendo um balanço de massa global desse sistema, a gente considerando esse volume de controle, em que a gente pode utilizar também para realizar um balanço de componentes, a gente vai precisar de um balanço no condensador e de um balanço no refervedor. Essas equações vão ser utilizadas para o desenvolvimento das equações da linha de operação que a gente vai ver em outra parte da aula. Aqui eu coloco duas observações importantes. Quando a gente tem a condensação parcial desse vapor que está saindo aqui do topo da coluna, como eu disse que se o condensador for parcial, esse condensador atua como um estágio de equilíbrio, a gente não vai ter a mesma composição do vapor que está saindo do topo, do destilado que está saindo como produto final e do refluxo, porque aqui vai ocorrer uma relação de equilíbrio. Sempre que a gente tem um estágio de equilíbrio, a gente vai ter variação na composição das correntes, diferente do que ocorreria se a gente tivesse um condensador total. Então, quando a gente condensa integralmente esse vapor, o produto obtido dessa condensação vai apresentar a mesma composição desse vapor. Quando a gente condensa parcialmente, não. É importante tomar esse cuidado. E o mesmo é válido em relação ao refervedor. Então, quando a gente tem aqui uma vaporização parcial, a gente também vai ter alteração nessas composições das correntes. Então, aqui a gente fecha esse primeiro vídeo da parte 1 da aula de destilação contínua com refluxo.